Começar a partida, tá aí o Neymar, a galera tá entrando ali, mas pra cima do... Passou a televisão, enquanto o Brasil vai atacar... A bolinha na tela anunciando o gol. Paraguai, com o saída do Gabriel Magalhães, Carlos Augusto, o Uruguai vai apertando... Marquinhos olha lá pra frente, vê que todo mundo tá marcado. Olha só onde o Neymar tá vindo buscar a jogada, ó. Gabriel Magalhães. E o Brasil não rifa, né? O Brasil vai ficando com a bola, é melhor ficar com ela do que entregar de graça. Aí o Neymar, dá um corte ali pra cima do Nunes. Jogo curto com o Bruno Guimarães, a devolução não é boa, o Neymar volta lá pra ajudar. E voltar a jogada no goleiro Ederson. Olha o Neymar aí, acho que é a primeira vez que eu vejo o Neymar na área do Brasil. Carlos Augusto. Aí o Neymar. Joga ali, foi pra cima dele o Matias Oliveira. A sobra de bola aí da seleção brasileira. E ainda o drible por ali. Chegou, é asgando o ato, vai nem muito joga aqui no Uruguai, né? Todo mundo joga fora. O que joga mais perto joga na Argentina. Casemiro deixa ali curtinho com o Neymar. Outra vez o Casemiro. Rodrigo. Marquinhos. Neymar. Tá aí o Gabriel Magalhães. Que deixadinha do Neymar, né? Pro Rodrigo ali. Casemiro, boa troca de bola. De novo o Rodrigo tenta abrir aqui na direita. Fica no chão, né? Ele para ali pra ver se há algum problema mais grave. O Neymar tá levando a mão ali ao termozelo ali do pé esquerdo. Foi lá em Manaus. O Brasil ganhou de 4 a 1, do Uruguai. Aí, Neymar. Passe lá pro Ian Couto é ruim. Viva a zaga brasileira pra tirar. E a sobra é do Neymar. Segue o jogo, segundo o Juiz. Neymar não consegue sair porque tava marcado ali. E acho que não tava valendo nada, né? Porque o Juiz tá parado lá atrás. Onde ele tá aí? Ele tá antes do meio do campo. Tá chamando ali o Darwin Munho pra dar cartão amarelo. Vamos chegando aí à metade deste primeiro tempo. O goleiro Ederson. Já sai daqui na esquerda do Gabriel Magalhães. Aí o Neymar tenta o passe. Boa bola pra penetração ali do Casimiro. Já cobrou, né? Do Vini para o Rodrigo. Do Rodrigo para o Neymar. Outra vez o Vini. Porque o Brasil pressionou. Casimiro. Toca por dentro. Tabelinha com o Neymar. Bora, bora. Acesse Premier.globo e garanta a maior oferta de jogos. Tá valendo tudo isso aí. Segue o jogo. Neymar. Faz a bola chegar aqui do lado. Neymar partiu. Vem cruzamento na segunda. Traga. Esticou a perna. A sobra de bola. Marquinhos briga. Para trás aqui do Ian Couto. O Brasil consegue se reorganizar. Carlos Augusto. Toque do Bruno Guimarães. Passagem ali do Neymar. 68 anos. Ele é de Rossário lá na Argentina. Rossário que é também a terra do Messi. Todo respeito, né? O jogo tá chato, né? E aí muita disputa, muita marcação. Mas ninguém chuta no gol. E aí o Ronaldo Araújo. Falta, né? Uma falta a cada 10 segundos. É, é. Pobre cidaduto lá da chave. Quem sabe um representante brasileiro tá garantido. Quem sabe a gente tenha uma final brasileira. Lá na Colômbia. Através a lateral pra seleção brasileira. Marcação. Marquinhos fora da área. Marcando, né? O Max Araújo. Tem um giro em cima dele. E dentro da área. Gabriel Magalhães deu espaço demais pro Darwin Mendes. Ali o zagueiro tem que tá sentindo o centroavante onde ele tá. E quando você perde o centroavante da área. O perigo é imenso. E aí o Darwin Mendes cabeceou muito bem. Sem chance pro Ederson. Mais uma confusão agora. O Neymar no campo. A bola foi espirrada ali entre o Rodrigo e o Ian Couto. E sobrou pro Richarlison, né? Que tá no aquecimento ocupado. Mas o doutor Lasmar já fez um sinal ali de substituição. Não deve sair o Neymar para a entrada do... Aí com essa confusão. Exatamente. Sempre recuo o Rodrigo e o Gabriel Jesus vai jogar mais um pouco pelo lado. É o que ele deve fazer com essa entrada do Richarlison. Aí você vê a expressão de dor ali. Indicando ali que não daria. Tocando, tirando o agasalho, né? Com a confusão tá com a mão. Você tem um jogador mais de área que pode fazer a base, o pivô, né? Um jogador de bola aérea. Beijo. Beijo.